Sopra minha filha. Sopra minha filha. Vai soprando com força. Me dá o chapéu do pai. Pesa. Pesa com fé, minha filha. Minha Nossa Senhora, me ajuda, Minha Nossa Senhora do bom parto. Me ajuda com esse domingo. Me acuda, pelo amor de Deus, Dona Maria. Eu juro, se meu filho nascer vivo, eu morro para o meu orzote, Dona Maria. Eu juro. Como é que vai chamar o menino? Eu nem sei se é menino, mas eu sei, eu sei, fala o nome de um menino. Meu pai, meu pai chamava Antenor. Antenor, vira! Deus do céu, eu vou fazer o que sei e a senhora me ajuda. Deus do céu, eu vou fazer o que sei e a senhora me ajuda. Deus do céu! E aí E aí E aí